E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Sierra, fazendo um tutorial de vídeo com AV8B Sierra noturno. Eu tinha feito dois vídeos anteriores a esse, um não tinha feito essa atualização aqui não, estava escuro, tanto é que eu vou postar o vídeo, vou colocar esse e depois mais dois. Agora, nessas semanas atualizaram, parece que agora está aparecendo o DCS World Open Battle. Não era do jeito que está aqui que eu queria não, eu queria ir mais escuro para fazer um teste de vídeo. Mas tudo bem, vamos testar a iluminação noturna aqui com os óculos de visão noturna para reabastecimento aéreo. Por isso eu vou ser rápido aqui. Vou dar uma pausa aqui e mostrar os controles. Beleza, o controle que eu vou mostrar aqui, que está na tela, esse aqui que está na tela aqui, dá uma olhada aí pessoal. Por isso que eu configuro... Ai, 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 peraí, 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 ah, tá certo. Que eu descer essa atualização eu não ia esse aqui. Mas deixa eu ver isso aqui, peraí. Ah, beleza, deixa eu voltar lá, desculpa. É que o DCS atualizou aqui e eu não tinha olhado esse aqui, tem dois controles lá. No meu caso aqui é o L, mas ele salvou o meu controle e o controle antigo. Esse controle que vocês estão vendo selecionado aqui na tela, peraí, desculpa, é. Esse controle que vocês estão vendo aqui na tela é a lanterna. Esse controle que está aqui na tela é o óculos de visão noturna. Esses dois controles, menos e mais, aumenta a luz do óculos de visão noturna. Copiou? Beleza, vou fazer o seguinte. Ah, é, deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos diminuir isso aqui. Cadê ele? Ah, está aqui. Vamos diminuir essa luz aqui. Para o mínimo possível. É para iluminar, não é para desligar, não. Mas tudo bem. Olha lá, o mínimo possível. E aqui, opa. E aqui embaixo? Bem aqui, você coloca Night. Vai. Está vendo? Reduz as luzes o mínimo possível aqui nos painéis. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. E aqui, você desliga o mapa. Espera aí. No segundo controle, você vem mapa. Não. No terceiro, com essa luz aqui, não dá para ver. Mapa e lá de cá, mapa de novo. Aí ele fica preto. E aqui é a lanterna. Pode desligar ela aqui. Beleza? Eu vou subir ali e vou configurar o Takan. Quando eu estiver configurando o Takan, eu volto. Já já eu volto. Ok. Já estamos aqui em cima. Eu vou configurar o Takan aqui. Vamos ligar a lanterna. Você vem aqui em... Opa. Espera aí. Com esse aqui não dá, não. Vem aqui em TCN. Vamos ligar On, Off. Opa. Ligado. Aqui você seleciona AA. No meu caso é 31X. E dá Enter. Beleza. 100%. Ele aqui. Está aqui atrás de nós. Vou mostrar outra coisa. No óculos de visão noturna, você liga ele? Observe que tem luz no horizonte, né? Você vai até diminuir. E nós vamos tentar... É... Justamente aqui à direita aqui, para onde a mangueira passa. Para conectar na aeronave. Como vocês veem, está fora da área do óculos. É... Eu não sei como é que vai ser isso não. Vamos descobrir aqui agora. Espera aí. Deixa eu ver. Frequência 18, eu acho. Vê se ele responde. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de se inscrever. Aqui ó. Enfield, 1, 1. Texaco, 1, 1. Proceda para o pré-contact. 11.000. 2, 3, 0. Ou seja, 11.000 pés, 230 de aproximação. É... Depois desse vídeo aqui, eu vou postar mais dois vídeos. Um que eu fiz em off, com ele escuro. E outro que eu fiz às 7 horas... É... Às 7 horas não. Aqui seria às 19 horas. Se eu não me engano, o horário dessa missão aqui são 22 horas. E a data é 25 de maio. Então, no mês de maio, às 22 horas, a iluminação é essa aqui. E às 19 horas, o sol ainda está no... No horizonte. Por isso, vamos deixar de conversa aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar com óculos de visão noturna ligado. Eu vou chegar a minha próxima lá perto da aeronave. Quando estiver próximo, eu aviso vocês. Aguardem. Ok, ok. Já estamos nos aproximando do avião tanque. Deixa eu ligar a sonda aqui, antes que eu esqueça. É... Como a gente não pode olhar para ela. Quando estiver conectando, senão fica mais difícil ainda. Durante o dia já é difícil. Imagina durante a noite. E aquele esqueminha. Está vendo essa luz aqui? A mangueira vai passar aqui por baixo. E quando ele estiver cheio, as três luzes vão acender. E ele vai falar para desconectar. Deixa eu ligar o óculos aqui. Eu não acho esse avião tanque aqui, não. Nossa senhora. A iluminação ficou parecendo o do DCS World Open Beta, filho. Pera aí. Eu já não estou gostando disso. Pera aí. A minha direita. Ai, 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 filho. Achar esse avião tanque. Ah, já achei, já achei. Graças a Deus. Está bem ali. Dá para ver ele aqui no road? Eu achei que ia ter dificuldade. Esse dia eu tentei achar ele e não achei. O problema vai ser esse aqui. Virar a cabeça aqui para ver para onde a mangueira passa. Opa, vou deixar passar não. Passa não, filho. Senão eu vou gastar minha hora para chegar e achar ele aqui. Nossa senhora. Não vai ser fácil não, senhoras. Esquece um monte de luz na cara. Vamos reduzir um pouco aqui. Acho que aqui dá. Radinho. Caraca, filho. Que esse monte de luz na cara não vai dar. Tu acha que esse time não vai dar certo. Vamos lá, né? Voltei de gravar o vídeo mesmo. Já tem outros dois vídeos gravados. Só que eles estão em off, pessoal. Esse é o problema. A ideia era colocar esse comentário. O problema é esse aqui. A mangueira vai ter que passar bem aqui. Vou ter que deslocar a cabeça um pouquinho, filho. Bora lá. Fazer o quê, né? Vamos devagarzinho aqui. Quem sabe nós dá sorte. E conecta rapidinho. Durante o dia já é canseira. Aqui, ó. Tem que deslocar a cabeça para essa posição. Senão eu não vejo a mangueira ali. Bora lá. Estou achando que esse time vai demorar, filho. Bora lá. Rádio. Beleza. Só podia ser avião de fuzileiro mesmo. Esse cara é foda, filho. Como é que abastece esse trem de noite com um óculos desse? Eu tenho que colocar a cabeça nessa posição aqui. Nossa, eu não estou gostando disso, filho. Deixa eu reduzir a luz aqui. Beleza. Menos luz. Menos luz. Beleza. Menos luz. Não, mais. Vai ser aqui. Mais. Vai ser aqui. Dá para ver de boa aqui. Regulou aí. Vira a cabeça um pouquinho e reza. Com a mangueira passar bem perto. Nossa, esse trem não vai dar certo, filho. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Quem sabe nós dar sorte. Agora imagina se estiver chovendo e ventando. Está vendo aquela luz forte ali no cesto? É a luz aqui da sonda. Só que no F18 eu achei um controle para ligar e desligar. Esse aqui vai ter de ir na raça. Como a sonda não passa na nossa cara aqui. Vem aqui, ó. Olha lá. Se eu desligar ela, tira aquela luz ali. Só que eu não estou com tempo para isso, não. A ideia é só saber se dá para conectar a estreia à noite. Que dá, dá. Eu já fiz um teste, dá. Mas foi... Foi uma briga feia, filho. Opa, que isso? Que isso? Quem está me puxando? Quem está me puxando? Bora lá, pessoal. Deixa eu ver se eu conecto a estreia aqui. Eu fiz um teste anteriormente. No próximo vídeo que eu vou colocar. Em off, ou seja só a missão. Sem comentário. Nossa senhora, filho. Foi a maior briga. E com essa luz na cara aqui não dá, não. Deixa eu reduzir isso aqui. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Para a esquerda. Programa de índio mesmo, filho. Para a esquerda. 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 Para a frente. Para a frente. Conecta. Conecta. Ah, meu Deus do céu. Opa, opa, opa. Pegou, pegou. Ai, ai, ai. Estava bom demais para ser verdade, né? Ah, deve ter alguma maneira mais fácil de fazer isso aqui à noite, viu? E o nome da aeronave, vocês sabem qual que é, né? Ai, ai, ai. Porque lá eu acho que reabastecimento aéreo não está contando, né? Observe o nome dessa aeronave que vocês vão ver o que é que eu quero dizer. Eu acho que reabastecimento aéreo noturno lá não conta. Pega. Pega. Já passou, já passou. Vai demorar aí, pessoal. Vai demorar um pouquinho, hein? Pera aí. Pera aí. Isso é programa de índio mesmo, filho. É, tem de ligar a luz da sonda mesmo. Com essa... Com essa luz na cara não dá, não. Entorta a cabeça aí. Entorta a cabeça. Não, filho. Só conecta esse trem aí para nós. Obrigado. 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 Desculpa aí. Você é amigão, meu. Você é amigão. Você é amigão. Ah, que negócio não salta, não. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Não salta, não. Não salta, não. Na pontinha do dedo, como os outros. Credo, filho. Isso é programa de índio, filho. Pera aí. Pera aí, pessoal. Concentração nos controles aqui. Que depois de uma briga daquela, viu? Cruz credo. Esquenta não. Quando ele encher os tanques, ele avisa. Como vocês já sabem. Vou te falar. Depois que ele soltar aqui, o vídeo vai acabar, viu? Eu não vou brigar aqui de novo, não. Eu queria mostrar para vocês como é que é. Do jeito que o DCS está, do jeito que é difícil. Possível é falar que é fácil, né? Não. Vamos rezar que ele enche o tanque aqui. Como eu estava falando, a iluminação dos testes que eu fiz aqui, não era essa do DCS, não. Eu estava com medo dele atualizar. Ele acabou atualizando justamente na semana que eu não queria que atualizasse. Aí, vê-se toda essa luz aqui. Estava escuro. Por isso que eu vou colocar o outro vídeo. Enche o tanque. Pelo amor de Deus. Ele vai acender as três luzes aqui no panela. Olha aí, acendeu. Graças a Deus. Deixa eu falar. Obrigado. Obrigado. Ah, vi, credo. Deixa eu ligar a estreia aqui. Não é o C, não, cara. Olha lá. Vai com Deus, amigo. Sonda desligada. Eu acho que eu nem ia conseguir, não. Vai com Deus, irmão. Sonda recolhida. Sol lá no horizonte. Isso foi um revo noturno aqui no DCS World. A data hoje, se não me engano, é no DCS World, 28 do 5. Ele atualizou justamente no dia que eu não queria. Por isso eu vou postar mais dois vídeos depois desse aqui. Os dois vídeos serão em off. Ou seja, um é só o vídeo que eu fiz antes dele fazer essa atualização aqui. Só que a hora era 19 horas. Ou seja, estava escuro. O sol estava no horizonte, mas escurece mais que esse aqui. Depois eu fiz outro vídeo já com essa atualização aqui, às 19 horas. O sol já estava sumindo. Agora, 22 horas. Escuro, hein? Não é tão escuro não, mas não tem jeito. A terra lá. Mas você precisa do óculos para localizar a aeronave no céu. E como vocês viram, está cheio de luz aqui. Ave, credo. DCS World. Tutorial de révo do AV8B se révo. Não esquece de dar joinha não, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.